E mais antes, vamos te deixar mais bonito, principalmente quando a gente fala numa forma de você ficar elegante, mas muito confortável, né, Angela? Como vai? Tudo bem? Lindo o seu vestido? Bárbaro, né? Malha fria, fresquinha, fresquíssima, olha o drapeado aqui, que faz sucesso pra quem tem seios largos, né, grandes. Fica ótimo, né? Um conforto, né? E elegante, né? Eu também estou de mulher de asas hoje, esse aqui eu adoro, porque ele é soltinho. Eu só coloquei um topzinho embaixo. Quem quiser põe um top colorido, um top na mesma cor, né? Tem na cor de chocolate, tem na cor marinho. E pretinho básico. Agora vamos à Vanessa. Você sabe que eu lembrei de você esses dias, de minha nariz, eu tava dizendo o quanto que as bolinhas vêm com tudo, o poá volta. Tudo. E você sempre apostou, né, no poá. Poá muito, né? É chique, é elegante, cabe em qualquer ambiente e local. Esse tipo de vestido fica muito lindo, né? E fora o corte dele, né, que é um cachecuero, um transpassado, basicão, veste qualquer mulher, desde o B até o G ou GG, por quê? Porque você regula aqui na lateral. É, você aperta ou deixa mais soltinho, né? E detalhe, malha fria. Até pra mulher que tá esperando o bebê, fica legal, gente. Fica bem bacana. Fica bem bonitinho. É. Muito lindo. Tem nessa cor, que é preto, né, com bolinha branca, e tem na versão royal também. Muito lindo. Obrigada, Vanessa. Letícia, esse é um modelo de vestido muito lindo. Clássico, elegante, charmoso. Você viu como acomoda bem o seio. Fica perfeito, né? E a estampa, a gente sempre dá uma variada, né? Tem outras estampas? Tem outras estampas, vai chegar na cor lisa também. E olha que lindo. Acho que eu usei um desse na estampa de girassol. É. Foi. Isso, exatamente. Arrasou, o que comentaram. Ele cai tão certinho no corpo, é uma delícia. Exatamente. Tem uma pala aqui bem larga na cintura. E olha atrás, dá pra usar. Não, muito lindo. Normal, não precisa, né? Não aparece. E acomoda muito o seio também. Toda essa sacadinha transpassada aqui no busto, valoriza muito o colo. Pra quem tem bastante, acomoda bem. Pra quem tem pouco, parece também. E deixa mais bonito o formato, né? Muito lindo. Obrigada, Letícia. Simone. Bom, se a gente fala em macacão, a gente lembra da mulher de asas sempre, mas pra todos os tamanhos, né? Então, eu sempre gosto de trazer a Simone, que é o nosso tamanho plus size, que é o maior. Então, ela usa um G. Eu tenho esse modelo de macacão, até o GG, ele veste 50, enumeração 50. Tem liso e estampado? Liso. Por enquanto, liso. Tá. Vou receber estampado mais pra frente. Aqui, um G. Por quê? Porque a gente sempre dá uma mesclada, né? Então, em cima ele é solto, fica blusê, disfarça todos os excessos. E quem não tem excesso, fica uma festa despojada. É verdade. E o bom que você pode regular também, se você quer mais fechadinho, mais abertinho, o ombro só, os dois ombro em fora, né? Dá pra usar de três formas esse macacão. Bem legal. Basicão, o ombro caído, como ela tá usando o ombro a ombro. Fica lindo. Tem a manga que esconde também aqueles detalhes que às vezes não gosta de mostrar. É, o bracinho que a gente encasqueta com ele, né? Exatamente. Muito linda. Obrigada, Simone. Agora, a Bruna. Essa camiseta tem um toque tão gostoso pra gente usar, né? Básica, tem tudo e não tem nada, se você for ver, nada demais, mas é linda. Decotinho V, que valoriza também o colo. Base cono, cortinho trapézio solto. A gente colocou um cinto, jogamos o cinto pra mostrar também que a mulher já pode usar assim. E a saia, olha que base. Muito linda. Eu já usei uma saia assim. Corte trapézio, cos alto, lave. Mas ela não marca o corpo, isso é bem legal. Não marca o rumbum. Também veste até numeração grande. E legal, gente, vocês viram como ela abre bem? É. Mas mesmo a mulher que tem bastante quadril, culote, ela também não deixa aumentar, não. É o famoso corte evasê. Muito lindo. E aí a gente joga esse bolso bem numa lateral que não dá volume, né? Um corte faca que não dá volume. Muito lindo. Tem outras cores, tanto da camiseta como da saia. Obrigada, Bruna. Sou ela, hein? Não, macacão. Esse é malha fria? Malha fria. Ah, que delícia. Então eu sempre gosto de trazer, Kátia, né? A mulher de asas tem uma variedade imensa de tecidos, que é o forte, a malha e malha fria. Então esse é o macacão e malha fria. Muito lindo, né? Tem essa estampa, tem liso também e outra estampa na cor azul. E bom que mais uma vez ele fica soltinho, mas modela direitinho o corpo, né? E olha que conforto, né? Quem põe um macacão desse pra viajar então? Ah, pra viajar não amassa, isso é ótimo. Se encaixa no cantinho da mala, pronto. Tá vestida, não amassa. Pra secar, seca rapidinho, não precisa passar. Não faz volume, né? É, muito lindo. E delicioso, né? Confortável e com caimento no detalhe. E bem vestido. Muito linda. Obrigada, Suelen. Sibeli, um outro macacão. Esse é um corte mais clássico, que você sempre tem que fazer, né? Isso, exatamente. Eu trouxe esse, que esse é da coleção passada. E essa única peça hoje que eu trouxe aqui, de coleção passada, está tudo com 60%. 60% de desconto? Não tem mais grade, não tem mais cores, mas tem alguns lá. Isso, dá pra encontrar várias peças ainda, tá? Ah, que legal. Vou pedir pra ela virar, por favor. Tem um gripe nas costas. Ah, eu tenho um desse nosso marinho que eu comprei. Tem só um cuidado de tingir a cor do gripe na cor do tecido, né? Então fica um charme. Fica tão charmosinho atrás com esse gripe, né? Então, essa peça e outras peças de coleção passada, 60% de desconto do preço da etiqueta. Oh, legal. Obrigada, Sibeli. Ani, esse vestido eu não tinha visto ainda. É novo. Que bonito, né? Você acredita que ele é igualzinho ao meu? Não. É, então. Engraçado como muda o estampa pro liso ou muda a cor, parece que realça outra coisa do vestido, né? Eu trouxe exatamente dessa forma pra mostrar como se propõe de uma outra forma o mesmo modelo no estampado e no liso. Clássico, elegante, basicão, você consegue até num casamento informal, numa festa, num jantar. Olha aqui. E vocês repararam como não marca nada no corpo também? Mesmo mulher que tem uma barriguinha, não fica marcando. É, exatamente. Muito lindo. Bem elegante. Bem bonito mesmo. Obrigada, Ani. A Marcela. A minha Marcela especial. Senhor, Marcela. Esse é um vestido maravilhoso, porque fica soltinho, mas quer pôr um cinto também fica legal, né? Isso. Normalmente a gente joga um cintinho, mas eu gosto de trazer assim pra mostrar que pode se usar também. Claro. Fica uma peça despojada, moderna, porque tem esses recortes. Então ele é trapézio, mas ele não faz volume, né? É verdade, fica lindo, né? E olha esse charminho que a gente colocou no ombro. Da ferragem, né? Tem outras cores também? Esse não. E essa é uma malha, Cate, diferente. É uma malha jeans. Ah, é malha jeans? É, é uma malha, só que tem um toque de jeans e laçano. Então fica com um caimento bem bacana. Muito legal, né? Obrigada, Marcela. A Letícia. Olha que lindo. Esse beijo, essa estampa tá bonita, né? Linda. Malha fria. Ai, malha fria? Basicão, com recortes na saia, que fica um corte vazio bem soltinho, né? Quando ela anda, faz um movimento bem bacana. Jogamos um cinto, pode usar com ou sem. E olha só que interessante, decote V na frente e nas costas. E a alça larga pra usar sutiã. Não é muito, a gente não gosta de usar sem sutiã. É, então. E aí fica direitinho, confortável, mas sem aparecer a alça, que não é muito legal, né? Não. Porque se dá alça sutiã, eu não gosto, não. Tem outras estampas também, tá? Ah, gente, lembrando, já ia até esquecer dos cintos, a gente encontra também na Mulher de Asas, né? Cintos, acessórios, né? Você sai completinha de lá. Até queria agradecer a Dicas Biju, que é que me pede e fornece as bijus da loja. As bijus que tem lá também, né? Tem lá também. A gente encontra todas essas bijus e outras lindas lá na Mulher de Asas. Obrigada, Letícia. Mas essa é a Ravanessa, num vestido com uma estampa bem linda também. Outro clássico, né? Outro clássico. Nós fizemos um charme aqui no colo, né? Olha que interessante. Malha fria, uma estampa bem divertida, alegre. Linda. E a alça também larga pra poder usar sutiã. E olha o caimento aqui, Kátia. Não, fica certinho, fica perfeito. Eu vou pedir pras meninas todas entrarem, lembrar você de casa, que você pode comprar todas as peças da Mulher de Asas através do site mulherdeasas.com.br. A Mulher de Asas manda na cidade que você estiver. Se você achar mais fácil ligar, quer tirar dúvida, quer saber o tamanho, se dá a sua medida, que tamanho eu uso. Apesar que o site explica direitinho. Mas pode ligar também, 0 operadora 115041-6457. Quem quiser curtir o Face, Mulher de Asas. E amanhã, especialmente Dia da Mulher, quem comprar dois looks vai ganhar 50 reais de crédito pra próxima conta pro Dia da Mulher, pra homenagear a mulher que é a nossa cliente predilécia. Se for pessoalmente a loja, Rua Canário. 1.020 Moema. 1.020 Moema. Obrigada, parabéns, viu? Ficou lindo o desfile, muito lindo. Obrigada, obrigada a você. Ai, com esse calor que tá fazendo, essas roupas são tão gostosas, né? A gente fica elegante, mas fica confortável.